A Hornet Plugs acabou de liberar o seu plug-in mola, que nada mais é do que um reverb de mola muito bonito, muito bom para quem é guitarrista e quer ter um som de spring reverb bacana para as suas produções, para o seu som de guitarra, acho que vai agregar muito na sua produção e no vídeo de hoje é claro que eu vou te ensinar como é que você vai fazer para garantir esse reverb gratuitamente quer saber como é que você vai garantir o mola? Vem comigo que eu vou te mostrar A nossa Black November foi um sucesso e eu resolvi estender essa promoção para o mês de dezembro para te dar uma última oportunidade de garantir todos os cursos do canal por um preço muito acessível por apenas R$ 89,90 você vai levar o Grave Você Mesmo a sua música 2.0, que é o meu curso de produção musical o Grave Você Mesmo o seu clipe, que é o meu curso de produção de videoclipes e mais três workshops, onde eu faço três produções de músicas do zero até a finalização não perca essa oportunidade e se você já tem o Grave Você Mesmo a sua música e quer adquirir apenas o restante do conteúdo você pode adquirir por apenas R$ 49,90 o curso de videoclipes e os três workshops pelos links que estão na descrição são cursos vitalícios, você vai poder estudar quando quiser e essa promoção vai somente até o final de dezembro não perde essa oportunidade, não perde essa chance de evoluir na produção os links estão na descrição e a gente se vê nos cursos e eu já estou aqui no site da Hornet Plugins, na aba aqui do Mola que é um Spring Reverb, e para a gente garantir ele é bem simples é só você ver aqui, ele funciona tanto para Mac quanto para Windows 64 bits e para você garantir ele, está dizendo aqui que você só precisa compartilhar essa página para você fazer o download, então você precisa compartilhar ela no seu Facebook ou no seu Twitter eu vou compartilhar aqui, você pode até colocar como privado se você não quiser que ninguém veja, publica no Facebook e aí pronto, você vai ter ele liberado para colocar no carrinho de graça feito isso, você só precisa fazer um pequeno cadastro aqui ou se você já tem uma conta, fazer um login no caso, eu já tenho uma conta, se você não tiver, você faz um cadastro e clica em Free Download eu vou fazer o login aqui e em seguida vou clicar em Free Download e a gente continua pronto, feito isso, ele vai me dar aqui a opção de baixar o Hornet Mola eu vou clicar, para a gente poder fazer o download e aí a gente já vai prosseguir obviamente para a instalação e consequentemente vamos testar ele também eu vou fazer o download dele aqui, bem pequenininho, 7 MB pluginzinho bem tranquilo e agora é só a gente instalar, tem para Mac e para Windows vou instalar aqui a versão de Mac ele tem a versão AX, AU, VST e VST3 eu vou instalar a versão VST3 eu vou arrastar ela para dentro da minha pasta de plugins VST3 se você não souber como fazer isso, no Mac você só precisa ir em Macintosh HD bibliotecas, áudio, plugins, VST3 no caso do Windows é só você ir em disco local C arquivo de programas, VST, plugins e arrastar o arquivo para lá e já vai estar instalado agora vamos abrir o Reaper para poder a gente testar o plugin enquanto eu abro o Reaper aqui eu queria convidar você para a campanha GVM é uma campanha que eu criei a fim de conseguir recursos para comprar uma nova câmera aqui para o canal para melhorar a qualidade dos vídeos para vocês qualidade do conteúdo e para isso eu criei essa campanha no primeiro link que está aqui na descrição onde você doando qualquer valor você já garante uma vaga para participar do workshop que eu vou fazer no início de 2023 onde eu vou editar, mixar e masterizar uma música e explicar cada parte do processo para você se você doar acima de R$20, você ainda participa de 3 sorteios o sorteio número 1 vai ser uma consultoria online comigo onde você vai poder fazer uma chamada de vídeo comigo e a gente vai ficar aí por algumas horas trocando ideias sobre áudio, produção, sobre acústica, sobre equipamento enfim, as dúvidas que você tiver o sorteio número 2 é um pack de plugins que eu montei plugins pagos, obviamente, que você vai ganhar gratuitamente e o sorteio número 3 é a sua música que será a escolhida, né? você que foi sorteado vai me enviar a sua música e com ela que eu vou fazer o workshop onde eu vou editar a sua música, mixar ela e masterizar ou seja, você vai estar podendo ter a possibilidade de ter a sua música editada, mixada e masterizada por mim legal, né? então colabora aí com qualquer valor pelo primeiro link que está na descrição que eu tenho certeza que você vai curtir bastante e ainda vai ajudar o canal agora bora testar o Hornet Molo eu já estou aqui com o Hornet Molo aberto eu vou aumentar aqui o tamanho dele para o máximo que dá para a gente poder conferir o som dessa belezinha aqui juntos o que acontece é que ele tem um controle de tempo onde você controla o tempo do reverb a densidade do reverb e também o dry and wet onde você controla o quanto você quer do som do reverb e o quanto você quer do som puro da guitarra ou do elemento que você for utilizar quanto maior aqui, mais reverb menos o som que está entrando então vamos testar ele aqui botar para tocar em uma guitarra muito bonito, né? o clássico reverb de mola é o clássico reverb de mola não tem segredo, né? aquele som realmente clássico do reverb de mola muito bonito o som, achei muito legal e é simples, é levinho o plugin, né? e tem essa qualidade sonora incrível não tem mistério nem para instalar nem para utilizar acho que você entendeu, né? quanto maior o tempo aqui maior é o tamanho do tempo que o reverb vai secar vai demorar para terminar a densidade e a quantidade de reverb que você quer muito bacana, muito bonitinho, simples e eficaz e tenho certeza que vai ajudar bastante a galera que não tem um bom reverb de mola para utilizar mas eu quero saber a sua opinião e aí, gostou do Hornet Mola? deixa aqui nos comentários a sua opinião que ela é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos e você também pode colaborar com o canal através do Pix que está na descrição ou pelo botão Valeu Demais que está aqui na descrição também e na descrição também tem todas as minhas redes sociais para você se inscrever, me seguir porque eu estou gerando conteúdo exclusivo para todas elas Instagram, Facebook, TikTok e muito mais, beleza? eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu! tchau